A SQN 303 é uma das quadras mais bem cuidadas aqui da Asa Norte em Brasília. De repente, seus jardins passaram a ter a ajuda adicional de um jardineiro muito diferente. Há quatro anos que eu comecei a fazer esse jardim. Tem 11 anos, porque tem 21 anos que eu sou morador de rua. Já tive morador aqui que já mandou, me chamou de sem terra, mandou largar de plantar isso aqui. Mas já te proibiram de mexer aqui em casa? Já, não, já. E aí, o que você falou? Já chamaram até o pessoal do GDF. O fiscal do GDF chegou e falou bem assim. E ele falou, não, essa área aqui é pública, ninguém pode tirar ele daqui. E ainda falou mais pra mim. Ele falou, ó, o dia que alguém chegar aqui e mandar você sair daqui, você pode ir lá na segunda DP e dar um queixo. Porque isso aqui é Cidade Park. Não tem propriedade privada aqui de ninguém.